Tem muita gente que não conhece Tom, sai de lá boquiaberto com a grandiosidade da obra. Tem muita gente que conhecia Tom, da minha geração, mas não sabia que era Tom. Conhecia a música dele, mas não sabia que era dele. E fica impressionada porque vê que Tom é acessível, digo de letra e música, porque é uma música que abraça, como eu digo, que eu gosto de fazer música, que abraça. E que tem uma letra acessível e você entende, todo mundo entende Tom. Tom tem esse romantismo que é popular ao mesmo tempo, que fala do romantismo de uma maneira poética, sofisticada, linda, que é rara. Tem uma obra extensa, enorme, linda, que fala na sua maioria de amor e nenhuma é igual a outra. E ao mesmo tempo todas são maravilhosas. E falar de amor o tempo todo é muito difícil falar com essa qualidade. Então às vezes você vê um compositor mais popular, por exemplo, que toca muito em rádio popular, você ouve uma, duas, três, quatro, cinco temas muito parecidos. Uma dor de cotovelo que não sai daquilo, que não sai daquilo. Então ele é muito sofisticado e ao mesmo tempo misturava acordes eruditos, ouvia muito música erudita e misturava com a música preta brasileira, com o africano, com a coisa do samba, da bossa nova, da batida da bossa, com uma maneira de cantar natural, naturalista, que eu gosto muito, saindo daquela coisa do rádio, né, anos 30, 40, 50, que começou, saiu daí e colocou uma maneira nova de cantar, como se estivesse falando, né. E eu adoro. E o tom, ele exige uma voz mais delicada, que eu acho, você ouve todas as intérpretes que eu gosto muito, Nara Leão, Astro Gilberto, essas cantoras da bossa, mesmo a Elis Regina, quando ela cantava a bossa, ela tinha uma maneira mais chique de cantar. Ela ia para um outro lugar, a bossa dá uma sofisticada em todo mundo, não tem jeito. E El, ela é feita para se cantar sem grito. Ela é feita para se cantar sem grito, de uma maneira muito suave, de uma maneira naturalista de se cantar, né. E o tom, ao mesmo tempo, ele tem aquelas notas todas absurdas, absurdas, que é como se fosse um treinamento, olha, vamos aquecer a sua voz, cada cantinho que você nunca pensou que você fosse usar. Você vai usar agora. Então ele põe, ele vai, ele te leva para lugares muito inimagináveis. É muito divertido, é muito gostoso, e é um diferencial para mim. O tom, quando fala a correnteza, a correnteza do rio, vai levando aquela flor. Mesmo em Dindí, quando ele fala do rio, ou do passarinho, ou da natureza, ele está falando de modo geral. A viúva dele, Ana, me disse que ele tinha uma fazenda imaginária no Pantanal. Eu já tinha sabido disso há muito tempo, mas eu achava que era verdade. Porque ele falava das cabeças de gado, ele tinha uma casa inventada, ele tinha o mundo dele nessa fazenda, e todo mundo comentava dessa fazenda. Então eu acho que ele tinha amigos matutos que chegavam e contavam histórias para ele do passarinho, não sei o que, que fez aquilo e fez aquilo outro. E eu ouvi isso a minha vida inteira. Quer dizer, eu ia para uma rocinha de alguém, à noite ficava ouvindo as lendas dos tios, dos avós, dos lobisomens. E isso permeou muito a minha carreira, permeia muito a minha carreira. E é uma literatura, é um mundinho que eu sempre revigoro para poder escrever, inclusive, para poder fazer letra, para poder criar, porque isso vai elaborando a sua imaginação e vai fazendo você criar imagens e criar... Isso foi muito importante para mim, na minha formação como pessoa mesmo. Oh, na, 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 oh Tchau, tchau.